Doutor, eu tenho que informar... Senhor Silício, o doutor está fazendo uma intervenção cirúrgica muito importante. Mas ele está olhando no microscópio? É claro, está operando um mosquito. Operando um mosquito? Sim, shh. Pronto, um momentinho a mais e era o fim. Escuta, doutor, é verdade que o senhor está operando um mosquito? Bom, sim, mas é que se tratava de uma cirurgia plástica. Sabe, eu estava esticando a pele das pálpebras do mosquito. Nossa, os mosquitos têm pálpebras. Bem, que eu saiba, não. Bom, mas então esse mosquito é muito raro, hein? Nossa, para falar a verdade, ele tem feições humanas. Bom, feições humanas, mas não muito humanas. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. É, vem, 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 vem. Nossa, era o que eu temia. O quê? Não tem jeito de ser humano. O quê? É um marciano. Ah, está louco. Não, não. Eu vim justamente para lhes mostrar isto. O que é isso? Deixa eu ver. Diga, o que é isso, hein? É um disco voador que veio tripulado pelo marciano. Não. Sim. Não. Sim. Sim. Não. Digo sim. E pode ser que ele não tenha vindo sozinho, mas com vários deles. Porque naquele disco cabem vários marcianos ultra superarquimicroscópicos. Meu Deus. Então os marcianos estão planejando invadir a Terra? É muito possível. Me diga uma coisa, como isto chegou às suas mãos? Bom, ele estava lá, na minha sala. Nossa, deve haver mais. Vamos, vem, vem, vem procurar. Vem. Oh, e agora quem poderá nos defender? Eu. O Chapolin Colorado. Não contavam com minha astúcia? Sigo meus bons? Não. 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 Onde estava isso? Permite. Só que você ainda não me disse por que pediu a minha ajuda. Ai, Chapolin, estamos sendo invadidos por marcianos ultra superarquimicroscópicos. Marcianos superarquimicroscópicos? Cópicos. Nossa, e como você soube? Temos um no microscópio. Deixa eu ver. Não vejo nada. Ai, será que ele fugiu? Ah, está aí, Chapolin. Você não sabe olhar em um microscópio? Claro que eu sei olhar no microscópio. Abrindo um olho e fechando o outro, não é? Exato. Pois continuo sem ver nada. Claro. Abriu um olho e olhou com o outro. E vice-versa. Ah, isso. Continuo sem ver nada. Não diga nada, não diga nada. Eu sei. Eu sei olhar no microscópio. Chapolin, o que foi? Se machucou? Não. Você sabe que todos os meus movimentos são friamente calculados? Pois aí está o marciano. Vamos ver, vamos ver. Nossa. Agora sim, eu estou vendo. Parece a aranha peluda. Calma, calma, calma. Não priemos cânico. Agora mesmo eu... O que você vai fazer esta noite? Quero dizer, se você continuar na frente, eu não vou poder ver nunca, não é isso? Me desculpe, Chapolin, mas eu... Mas não volte a acontecer. Nossa. Agora sim, eu estou vendo. Espera, espera. Pensou que ia me escapar, hein? Não contava com minha astúcia. Ora, isso não é um marciano, é um... Já viu quem está aqui, doutor? Meu Deus, o marciano. Quem deixou ele escapar do microscópio? Eu sou o Chapolin colorado. Minha nossa, é mesmo o Chapolin. Perdão, Chapolin. É que eu me deixei levar pelo seu tamanho. Bom, mas você viu o marciano? Não. Bem, é que o marciano é o ultra superarquimicroscópico. Bom, não, não, nem tanto assim. É mais o tamanho de um inseto. Ou seja, é bem parecido com... Bom, é... Olha, Chapolin, o marciano veio neste disco voador. Ela bebeu? Mas, Chapolin, isso é mesmo um disco voador. Claro que sim. Além disso, eu disse que o marciano está aqui no... Meu Deus, ele não está mais aqui, ele fugiu. Mas como ele foi fugir? Ele não está aí. Vamos ver. Pode olhar. Não, obrigado. Você primeiro. Obrigado. Por favor, vocês querem se decidir. Calma, calma, calma. Não priemos cânico. Lembre-se de que estão protegidos pelo Chapolin colorado. Sim! Sim, escapou. Ele escapou. Eu não disse. Oh, meu Deus. E você? Do que é que está rindo? De que me achem tão ingênuo para acreditar nessa história aí? Não é história, Chapolin. Não, claro. O marciano escapou do microscópio e vai embora em seu disco voador. Hã, 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 hã. A CIDADE NO BRASIL